Falando em caminhão, rodovia, na Serra do Palmital, ontem também, a gente não tem maiores informações, mas recebemos a foto aqui. Dá uma olhada na Serra do Palmital de novo o que aconteceu. Trecho que liga Santo Antônio da Platina a Jacarezinho. Rapaz, dia sim, dia não, tem acidente lá. E dessa vez aí, de acordo com informações não confirmadas, parece que o motorista acabou chegando muito perto ali do acostamento, acabou colocando alguma das rodas do caminhão na canaleta e acabou tombando o caminhão, tá bom? Isso pode ser também evidenciado possivelmente por uma grande carga nesse caminhão que às vezes acabou causando aí esse tombamento, tá bom? Mas fica registrado pra você mais detalhes parciais dessa notícia, desse fato que aconteceu de novo, gente, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Tem que tomar cuidado, gente. Vai chegando no final de semana, rapaz do céu, tem que tomar cuidado, tá bom?